E aí galera, o vídeo de Ark que eu tô trazendo pra vocês é sobre a próxima atualização do mapa The Center oficial, vai sair dia 28, vai ter o bioma Redwood que já saiu no The Island e agora vai sair no The Center e uma Boss Arena, que é onde tu vai pra enfrentar o boss. Essa daqui é uma Boss Arena que o criador do mapa ainda tá fazendo, ela ficou muito show, muito show, ficou foda mesmo. Agora vocês podem ver aqui o bioma Redwood, ele fez uma breve demonstração de como que tá essa parte, ela vai ser situada no final do mapa, na parte sul, perto da borda. Como vocês podem ver o negócio ficou muito alto, a Boss Arena é uma ilha flutuante e ela fica acima do limite do mapa, todos aqueles morros ali, elas ficam acima do limite do mapa. Então é pro sul da ilha do The Center, bem lá no final, é só ir seguindo aquela cachoeira do fim do mundo que vocês vão chegar lá. Ele faz um pequeno tour aqui pelo Redwood, vocês podem ver. Isso tudo foi gravado em live, confiram o canal dele, vai tá na descrição o link. Eu conversei com ele na live, ele disse que arrumou vários dos bugs que tinham de entrar na textura, lugares que tu conseguia atravessar de algum modo, ou que a textura era aberta, e que ele tentou eliminar o máximo possível de bugs, mas sabemos que alguma coisinha sempre fica. Esperamos que o mapa esteja muito bom no dia 28, que venha com força total e que mais pessoas conheçam este belo deste mapa. Aqui ele mostra algumas modificações do tempo, como é que ficou toda essa parte da criação da Boss Arena, ele troca pra noite e tal, mostrar como ficou bem bonito o negócio. Espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo, se gostou, clica no like, passa pra todo mundo que tem interesse no The Center, e não se esquece, como sempre, se inscreve aí no canal pra dar aquela mão. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!